Fala galera, boa tarde, 5 em ponto aqui, entrando ao vivo, só me dá um sinal aí se vocês estão escutando bem, se a imagem tá boa, já tem uma galera aí dentro da sala aqui de chat, a gente teve mais de mil inscritos nesse webinário, tô muito feliz aqui com a audiência de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando aí todo esse trabalho no sentido de melhorar o nosso jiu-jitsu como um todo, legal, todo mundo escutando bem aí, muito bom. Então como eu tava dizendo, tô muito satisfeito com essa audiência de vocês e com a repercussão na verdade que tá tendo essas minhas ações no sentido de tentar ajudar as pessoas que querem viver jiu-jitsu, por isso o nome desse programa aqui é um nome que eu vou começar a usar aqui com mais frequência, porque ele retrata exatamente o que eu quero fazer com que vocês entendam como isso é possível, como isso é viável e quais são as ferramentas que a gente tem pra que a gente consiga de fato viver do que a gente ama, acho que isso é um sonho de todo mundo né cara, todo mundo quando pensa em trabalhar em alguma coisa, imagina se a gente puder trabalhar com o que a gente ama fazer, eu tive a felicidade de conseguir realizar isso, mesmo que eu não tivesse muita técnica na época pra fazer, eu fui um cara sempre que acreditou muito no jiu-jitsu e eu me dediquei muito em vários momentos pra várias coisas distintas dentro do jiu-jitsu e eu fui conquistando o meu espaço e as coisas foram funcionando pra mim e até que eu montei minha academia, porque era o curso natural, era o que todo mundo fazia e eu tentei melhorar a minha academia no sentido de atendimento aos meus alunos, mas eu não tinha técnica e é exatamente esse o ponto que eu acho que a maioria de vocês se encontra, quem tem academia, vive um momento, às vezes difícil né, você fica ali lutando contra um monte de de problemas e não consegue fazer academia crescer e não consegue nem se responder o porquê a sua academia não cresce, eu fui vítima disso também, eu senti isso na pele durante muito tempo, até que eu fui buscar esse conhecimento fora do jiu-jitsu fora do jiu-jitsu e foi isso que me permitiu realmente dar uma guinada completamente diferente na minha história como professor de jiu-jitsu, como dono de academia e acho que esse é o papo que a gente vai ter aqui hoje, como que a gente vai tentar ajudar vocês nessa caminhada, né primeiro entendendo que não é só esse modelo, mas que se for esse modelo que vocês escolheram, eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês porque eu já tive aí onde vocês estão e eu consegui virar e ter um negócio completamente diferente simplesmente porque eu tive técnica pra fazer às vezes a gente pensa numa numa questão assim, ah, todo mundo que faz jiu-jitsu em algum momento você se você já teve uma experiência de competição todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ser bom no jiu-jitsu, todo mundo quer no último nível ser campeão mundial mas quantas pessoas estão dispostas a realmente pagar o preço de toda a dedicação, de todo o sacrifício, de toda enfim, de tudo que você tem que abrir mão pra ser campeão e aí quando você vai ver, de fato são muito poucas pessoas que conseguem fazer isso porque muito poucas pessoas têm essa determinação de ter esse sucesso é claro que tem algumas que têm a determinação e não conseguem acontece isso obviamente mas a maioria das pessoas que tentam e não conseguem e vou dar um número pra vocês aqui na história do jiu-jitsu existem 130 campeões de gás todas as pessoas que já tentaram 130 campeões mundiais na faixa de futebol o que torna isso uma coisa realmente especial uma coisa difícil de ser alcançada mas aí vem menos gente ainda mas muito menos gente ainda que tem sucesso nas academias é mais difícil aí você fala assim nossa, mas é mais difícil ser campeão mundial no sentido de que você tem não é da dificuldade em si mas é que você tem menos informação ainda quem tem informação de como gerir uma academia de jiu-jitsu não existe nunca existiu pessoal, o problema é que eu estou falando que está travando muito aqui e eu estou acompanhando a velocidade da minha internet aqui está super boa então eu não sei se pode ser uma de vocês aí talvez mas peraí, vamos voltar um pouquinho aqui me dá um sinal aí se melhorou a tela está normal é então pessoal que está travando aí vê se a gente está pelo telefone e aí fica mais difícil a gente está plugado na internet aqui bem boa que não deve dar problema mas enfim como eu estava falando então a dificuldade da gente conseguir viver de jiu-jitsu muitas vezes está na nossa falta de instrução nossa falta de conhecimento a nossa falta de técnica e aí tem dois motivos básicos aqui que a gente precisa entender o primeiro é eu estou disposto a mudar a forma como eu estou trabalhando porque o que eu vejo e escuto cada vez mais das pessoas e como eu estou fazendo isso já com algum tempo e com bastante frequência eu tenho conversado com professores do Brasil inteiro de diversas situações com diversos tipos de academia com diversos tamanhos com diversas histórias dentro do jiu-jitsu e a coisa que eu mais percebo é uma resistência à mudança quer dizer as pessoas estão fazendo de uma forma que não está dando resultado mas ao mesmo tempo elas têm uma resistência para a mudança que ela fala será que eu vou mudar será que meu aluno vai ficar chateado será que meu aluno vai gostar mas por outro lado ela não está feliz porque ela não está conseguindo atingir já há muito tempo o que ela almeja dentro do jiu-jitsu o que ela gostaria a qualidade de vida que ela gostaria de de ter através do jiu-jitsu então a primeira coisa que a gente tem que se se botar à disposição é para a mudança então assim eu estou disposto a fazer essa mudança a seguir a realmente estudar o que que pode me fazer viver de jiu-jitsu pessoal está tendo um conflito aqui na na internet mas tem muita gente vendo bem e a minha internet aqui também está está com a velocidade boa então o pessoal que está travando tenta buscar ou reiniciar a plataforma que você está assistindo ou ir para uma internet melhor se possível uma cabeada que sempre ajuda mas enfim voltando lá a gente está disposto a fazer essa mudança dentro do nosso nosso método de trabalhar porque cara se vocês estiverem fazendo na disposição vocês querem ter uma academia melhor ou vocês querem achar uma forma de viver de jiu-jitsu mas vocês não estão dispostos a estudar vocês não estão dispostos a a se informar de como fazer e principalmente a tomar a ação de mudança cara nem perde teu tempo assistindo os webinários e vendo os vídeos porque não tem mágica isso não vai acontecer o que eu posso fazer por vocês o que eu estou querendo fazer por vocês é dar pra vocês as dicas do que funcionou pra mim e do conhecimento que eu que eu fui buscar e que eu adquiri durante muitos anos estudando e tentando várias coisas e muitas delas não funcionaram e outras tantas funcionaram pra que eu conseguisse chegar no modelo de negócio da minha academia hoje que fosse o ideal assim o ideal não é que você não possa ainda melhorar mas eu acho que eu cheguei numa num nível na minha academia que eu consigo viver muito bem do jiu-jitsu da minha academia fazendo o que eu gosto botando meu kimono dando aula todo dia numa escolha minha então eu acho que é esse esse caminho que eu posso ajudar vocês a trilhar se vocês tiverem como eu disse a assim a a disposição de aceitar as mudanças e muitas vezes a humildade de reconhecer que aquele modelo de negócio não funciona e você sabe que às vezes o modelo de negócio já funcionou uma época e simplesmente não funciona mais então às vezes a gente fica insistindo numa coisa que funcionou 10 anos atrás ah na academia 10 anos atrás era legal é mas agora não é mágico você não se modelizou você não mudou o tatame que você usa você não botou uma coisa mais confortável você não mudou o seu vestiário você não fez o seu marketing digital enfim aquele modelo de 10 anos atrás definitivamente não funciona então a gente precisa ter uma uma um modelo que seja atualizado que seja moderno que seja que a gente consiga criar essas mudanças entregar para o nosso aluno o melhor serviço então é nesse caminho que eu acho que vocês podem ser ajudados se vocês tiverem vontade pessoal de novo aqui eu estou vendo que o pessoal está falando que está travando mas também tem muita gente que está conseguindo assistir normal então não adianta mandar essas mensagens aqui de travada porque eu acho que está mais pela internet de vocês aí quem está com a internet boa está conseguindo assistir bem e aí eu não tenho controle sobre a internet de vocês não tem muito que eu possa fazer vou tentar seguir aqui não assim o webinário vai ficar disponível depois esse link que vocês receberam para entrar vai estar disponível se vocês quiserem assistir a versão gravada mas o online é mais legal que a gente pode interagir um pouquinho mais com vocês aqui e eventualmente responder alguma questão que vocês têm então o online é sempre mais legal mas de qualquer maneira isso vai continuar aqui para vocês assistirem eu botei uma enquete aí para vocês responderem quem assistiu o primeiro webinário e quem não só para a gente saber quem está acompanhando já a série toda a gente vai fazer ainda mais um webinário no dia 23 então fique ligado a gente teve uma sorpresa para vocês lá no webinário também o pessoal de Barcelona aí muito legal muito legal muito que as pessoas se perdem seu próprio erro deixando de lado o mais importante que é a atenção para o seu aluno Geraldo é exatamente isso acho que a gente tem que mudar a compreensão de quem trabalha com Jiu Jitsu o professor de Jiu Jitsu tem que se botar na condição de prestador de serviço entender que é exatamente isso e não se e não muitas muitas vezes se cria uma uma cortina de fumaça e o professor quer fazer aquele aluno de cico ali ter um treinamento duríssimo e fazer com que na verdade isso encobre uma falta de conhecimento de como fazer o negócio dele melhorar e é essa humildade que eu acho que as pessoas precisam ter de saber que não tem como você você fazer dessa maneira essa maneira é falida isso não vai dar certo e o que vai acontecer com o tempo é que as academias o mercado de Jiu Jitsu vai evoluir porque isso é um caminho sem volta as pessoas vão achar o caminho vão fazer direito vão ter mais aluno e as academias que forem ficando com essa filosofia antiga vão ficando cada vez menores até que elas vão desaparecer então assim se você realmente gosta do Jiu Jitsu ama o Jiu Jitsu gostaria de viver dele você precisa urgentemente entender esse caminho entender como é que faz como é que a gente consegue entender de forma atender de forma mais profissional o nosso aluno e não ficar se escondendo dessa forma que eu falei agora fazendo uma cortina de fumaça principalmente aceitando que ninguém nunca é bom isso é uma coisa que a gente aprende no Jiu Jitsu no início a gente tem que buscar uma forma mais profissional de gerir o nosso negócio então assim vocês tem que buscar esse conhecimento vocês tem que fazer as mudanças necessárias vocês tem que atender o aluno de vocês de uma forma diferente e aí quando você começa a fazer essas mudanças você vai ver o tamanho da janela que vai abrir para vocês melhorarem o negócio de vocês é assim é impressionante toda vez que eu já faço isso há bastante tempo estudo e tento implementar as coisas novas na minha academia e assim todo dia tem coisa nova todo dia eu estou fazendo coisa nova né e estou testando parâmetros diferentes analisando a minha academia hoje me dá números que eu não tinha a gente fala bastante disso aqui nos vídeos também e no curso que a gente é de 30 aulas então no online tem gente perguntando aqui quem teria que botar isso no no EAD já está na verdade a gente já tem o 30 aulas online que a gente vai disponibilizar a segunda turma em breve é no dia 26 na verdade a gente vai abrir essa segunda turma a primeira turma foi o maior sucesso é muito legal muito gente da primeira turma aqui no webinário que eles continuam estudando que eles entenderam o processo e acho que essa é a maior o que me deixa mais feliz de tudo no curso é fazer realmente é mudar a mentalidade dos professores que trabalham com jiu-jitsu para que eles comecem a buscar esse tipo de conhecimento não só o conhecimento técnico de assim do jiu-jitsu técnico de posição de forma de dar aula isso é muito importante mas eles entenderam que é maior do que isso você gerir uma boa sua academia de sucesso engloba uma série de outras coisas e outros controles mas quando você começa a ter como eu estava falando você começa a ter número para trabalhar então quantas pessoas visitaram a tua academia quantas compraram quantas isso quanto aquilo quantas pessoas não estão vindo não vieram treinar esse mês quantas não vieram essa semana você começa a analisar um monte de número que vai fazendo uma diferença colossal na tua forma de administrar o teu negócio e consequentemente vai te dar um resultado muito maior muito maior tem um dado que eu que eu estava analisando outro dia que é um dado que assim eu nunca imaginei que eu chegasse nesse tipo de análise na minha academia e eu já cheguei e estou indo em busca de outras outras de tantas outras então é um caminho que eu tenho certeza que se vocês se dedicarem vocês vão percorrer também e obviamente vão chegar muito mais rápido do que eu porque eu vou ter o maior prazer de dizer para vocês onde não ir então é a gente já já bateu a cabeça na parede algumas vezes e vocês não precisaram bater mas eu cheguei num número da minha academia que é o tempo de vida útil do meu aluno o que eles chamam de lifetime value do teu aluno quanto tempo em média o seu aluno permanece na sua academia e eu acho difícil que vocês tenham esse número se alguém tiver fala aí porque já vai dar um parabéns aqui de cara mas eu cheguei à conclusão pela análise dos números que o meu aluno na academia na média demora sete anos e dois meses isso faz ele valer para mim trinta mil reais ao longo da vida dele e aí qual é a visão que a gente tem agora de um aluno que se matricula novo aquele faixa branca que normalmente o professor não dá muita atenção aquele aluno vale trinta mil reais já pensaram nessa olha como é que muda totalmente agora quando você descobre qual é esse valor como é que muda a relação com o seu novo aluno todos os alunos ali vão criar essa média então se você não cuidar deles todos da mesma maneira você não consegue aumentar esse tempo e cada vez que você aumenta um pouquinho esse tempo você aumenta bastante o valor de cada um isso na conta geral vale um dinheiro bem considerável então a gente tem que ter esse entendimento estou vendo agora que entrou uma mensagem aqui de um faixa azul vou ler aqui só para a gente se situar um pouquinho eu sou faixa azul é o naval eu sou faixa azul e quero esse conhecimento quem sabe um dia não vivo de jiu-jitsu você acha muito cedo que é um pouco a doação para que ele aprenda sobre gestão da academia muito pelo contrário eu comecei o meu interesse pela gestão da academia com 15 anos de idade eu também era faixa azul e quando eu decidi que eu queria viver de jiu-jitsu eu tinha que me preparar para aquilo mas de novo eu não tinha técnica que essa técnica não existia no meio do jiu-jitsu eu tive que buscar ela fora e aí eu tive que buscar ela fora e entender como é que ela poderia ser adaptada ao jiu-jitsu eu tive a ajuda de professores incríveis para fazer isso mas o ponto é que eu cheguei nesse modelo eu cheguei no que eu entendo exatamente onde a gente errava porque eu errava igual então e eu sei quais foram as ações que me fizeram melhorar então quando eu faço essa análise para montar uma ajuda para vocês eu vou exatamente nos erros que eu tive no que eu fazia errado e invariavelmente eu acerto na mosca o erro de vocês porque as pessoas que fizeram fizeram parte da primeira turma das aulas online elas podem testemunhar porque os erros são exatamente iguais para todo mundo claro que as pessoas tem características de academias diferentes isso não muda a maneira como elas entendem o processo quando você muda esse entendimento você já está em um outro nível você já está em um outro degrau olha o Sérgio Lira para o meu amigo das antigas grande abraço Sérgio prazer te ter e aí Tadi botou aqui choque de realidade é exatamente isso é você é porque por que que é choque eu também tive esse choque quando eu comecei a buscar as informações e falava nossa mas faz tudo errado nossa mas está tudo mas assim tudo eu fazia tudo errado então assim o que eu tenho para dizer para vocês é que se vocês continuarem fazendo da forma que todo mundo sempre fez a chance de vocês terem sucesso com Jiu Jitsu é muito pequena vocês vão pelo esforço pelo trabalho claro vocês vão sobreviver de Jiu Jitsu um tempo até a hora que vocês não vão ter mais a mesma energia que vocês não vão ter conseguido acumular um dinheiro que dê uma tranquilidade para vocês para que vocês possam ter uma apresentadoria tranquila já pensaram nisso até quantos anos de idade vocês vão estar à frente da academia de vocês dando aula e trabalhando e treinando como é que a gente se programa para isso se você não arrumar o teu negócio agora possivelmente quando você chegar lá na frente você não vai ter essa tranquilidade e aí você gastou a sua vida inteira fazendo Jiu Jitsu e você vai ter uma apresentadoria de dificuldade porque o Jiu Jitsu é cruel nesse sentido um pouco porque imagina que todo mundo tem uma atração por treinar com o campeão normal o cara quem chama atenção é quem está no spotlight lá quem está ganhando então as vezes o professor já vai ficando mais velho que já vai tendo outras preocupações vai perdendo aquela energia e se você não conseguiu no tempo que você tem essa energia construir nada sólido pode ser que você tenha um final de vida do Jiu Jitsu não tão confortável então assim quanto antes aí claro a gente vai ter aqui provavelmente nesse seminário aqui a gente tem gente de todas as idades de todos os níveis uns estão bem longe disso ainda outros já estão mais próximos quanto antes você começar a fazer essa mudança na vida de vocês na forma como vocês trabalham o Jiu Jitsu melhor vai ser mais rápido vocês vão chegar maior vai ser o que vocês vão construir quiser eu ter tido o conhecimento que eu tenho hoje quando eu tinha vai 30 anos de idade não tinha com 31 eu já era quatro vezes campeão mundial e não tinha conhecimento minha academia ia mal ela não tinha por mais que eu tivesse nome e tivesse uma representatividade dentro do Jiu Jitsu minha academia não era nem perto do que ela é hoje porque eu não tinha técnica não sabia gerir não sabia entregar para o aluno o que ele vinha buscar então essa é a leitura que a gente precisa aprender a fazer então é muito importante que quanto antes vocês façam isso quanto antes vocês se dediquem nessa parte e aí se você é atleta se você não é professor ainda isso funciona para você também porque o entendimento de como o Jiu Jitsu deve funcionar como deve ser o mercado do Jiu Jitsu vai se situar para outras coisas mesmo que não seja exclusivamente dar aula de Jiu Jitsu e ter uma academia mas se você não entender como o negócio funciona vai ser muito difícil de você descobrir alguma boa oportunidade então eu acho que esse entendimento é fundamental para todo mundo para quem tem academia nem se fala para quem já tem academia já está atrasado na busca desse conhecimento então é isso que a gente vai tentar fazer aqui em todos esses riscos que eu estou fazendo não sei se o pessoal já assina meu canal vou fazer aqui uma vou fazer uma nova enquetezinha aqui de quem assina o canal do YouTube quem assinar bota sim quem não assinar bota não vocês participam aí então eu boto um monte de dica no canal do YouTube eu faço esses webinários para esclarecer a forma que eu penso para tentar criar uma uma consciência em vocês para que vocês possam realmente se envolver a academia de vocês e melhorar o tratamento dos alunos e melhorar tudo que que na verdade assim a gente melhorando as nossas academias a gente melhora o jiu-jitsu inteiro quem tem poder para fazer isso somos nós as pessoas ficam depositando muitas vezes nos outros a federação não faz isso a federação não faz aquilo a federação não dá dinheiro a federação tudo vai botando vai botando na conta normalmente da federação que é o órgão responsável mas será que se nós fizermos as mudanças nas nossas academias o jiu-jitsu já não se transformaria por si só já não seria um mercado muito mais interessante para possíveis patrocinadores porque assim se o jiu-jitsu tivesse uma qualidade de aluno diferente cara que realmente se preocupa com atendimento com serviço cara que valoriza o bom profissional esse cara já é mais interessante para qualquer tipo de marca qualquer tipo de patrocínio a massa crítica do jiu-jitsu é feita pelos alunos quem determina a qualidade do aluno é a qualidade da academia é a qualidade do professor é como você trabalha o seu aluno é o que você entrega para ele então se o teu jiu-jitsu é ruim se o jiu-jitsu da maioria é ruim o jiu-jitsu como um todo é ruim e aí não tem santo não tem federação não tem não tem nada ninguém consegue fazer isso se reverter quem tem que reverter isso somos nós a eu outro dia eu botei no meu blog um post sobre o jiu-jitsu não sei se vocês acompanharam porque que não era a favor do jiu-jitsu olímpico e é exatamente por isso quem manda no jiu-jitsu somos nós as academias tem o poder de fazer isso se a gente vai para o Olimpílio vai para o governo aí tem um inferno mas a gente tem os prós e os contras de ser dono do negócio então a gente tem a responsabilidade como professor do jiu-jitsu de entregar para os nossos alunos um serviço completamente diferente para que a imagem do jiu-jitsu mude como um todo e aí o que a gente vai construir é algo muito maior muito mais poderoso e que é difícil até de calcular o tamanho porque se o jiu-jitsu não tiver a barreira que ele tem hoje e não se engane é porque ele tem a imagem que o jiu-jitsu tem na sociedade ainda é uma imagem ruim porque a gente teve uma uma década de estrago e isso não se conserta do dia para a noite somos nós que temos que fazer essa mudança e não jogar para os outros então se nós donos de academia professores tivermos essa consciência de que a gente precisa fazer um bom trabalho entregar um melhor jiu-jitsu para que a imagem do jiu-jitsu para a sociedade melhore você se a gente não tiver essa consciência não tem solução não tem solução vocês vão ficar remando e vão ficar no mesmo lugar as academias que os jiu-jitsu não vão crescer agora se nós fizermos um trabalho diferenciado a gente tem no primeiro momento um benefício direto a você que é professor na academia que você vai melhorar seu negócio você vai ganhar dinheiro você vai ter muito mais aluno você vai ter muito mais relevância você vai ser um cara mais importante você vai ter mais gente embaixo de você que acredita no teu trabalho você vai ser um profissional mais reconhecido então essa é a primeira é o primeiro impacto que você vai ter agora multiplica isso por 10 mil academias no Brasil assim isso é uma força gigantesca que vai e que todo mundo melhora assim eu tenho situações vocês também devem ter de alunos que viajam que vão buscar uma academia em outro lugar tem assim eu tenho eu tenho as duas mensagens tem professor tem aluno meu que volta assim dizendo pô Fábio que diferença puta que a academia morrou pô suja o cara super gente boa mas assim é um cara que não tem vontade de voltar lá e ao mesmo tempo tem aluno que vai na academia e fala puta que a academia do cara lá é espetacular foi pra não ser onde e aí tem cidade pequena tem cidade longe mas tem gente que faz um trabalho muito bom com o jiu se a gente conseguir fazer com que esse trabalho bom se espalhe todos nós vamos ganhar e todos nós vamos nos beneficiar dessa melhora o nosso maior concorrente eu costumo dizer o nosso maior concorrente é o jiu-jitsu mal feito então eu acho que é esse esforço que a gente tem que ter e essa união que a gente precisa pra dar um atendimento melhor e melhorar o jiu-jitsu como um todo ah tá muito legal mas como é que eu faço isso técnica da mesma maneira que você melhorou o seu jiu-jitsu pessoal pra que você se tornasse um melhor lutador e que você faz isso até hoje e que de repente você vira uma condição boa pra ensinar tanto que você tinha se dedicado durante aquele tempo todo a sua dedicação hoje tem que ser outra sua dedicação hoje tem que ser a de entregar para o seu aluno um melhor serviço isso passa pela metodologia de aula pela gestão da sua academia pela limpeza pela higiene e principalmente pelo seu entendimento de prestar um serviço e não pela soberba de ser o faixa preta dono do pedaço né essa mentalidade precisa mudar definitivamente isso está com os dias contados se você estiver nesse modelo muda já porque daqui a pouco não vai dar nem mais tempo né acho que as pessoas o jiu-jitsu eu sou um como eu falei no início eu sou o cara que mais acredita no jiu-jitsu que vocês podem conhecer não tem ninguém que acredita mais do que eu talvez igual mais do que eu ninguém acredita e eu tenho certeza que o jiu-jitsu vai chegar nesse nível de academias muito bem estruturadas muito bem geridas que entregam para o aluno um serviço muito bacana que consequentemente entrega para a sociedade um serviço muito legal você pode estar nesse barco ou você pode estar fora dele se você estiver fora dele seus dias estão contados você não vai sobreviver no jiu-jitsu muito tempo e se você estiver nesse barco você vai fazer parte de uma transformação sensacional a gente vai fazer parte de um negócio histórico nos jiu-jitsu a gente vai revolucionar a forma como as academias tratam da vida esse é o meu sonho essa é a minha missão é isso que eu quero fazer isso eu quero dar as pessoas a fazer quando você entender o que a gente está falando da forma que é da técnica que existe por trás para você poder gerir uma academia de jiu-jitsu você vai ver que é totalmente possível e viável o que eu estou falando eu não estou aqui de orelhada o que eu estou falando está provado e não está provado só na minha academia não está provado em dezenas de academias que já mudaram o método está provado pelo depoimento de tantos outros que já fizeram o curso e que já estão mudando a forma deles trabalharem e tendo resultado em menos de dois meses a gente começou esse curso em dezembro a gente está em fevereiro e já existe mudança significativa nessas academias então é assim eu acho que essa é a mudança que vocês precisam se conscientizar para fazer e entenderem que vocês estão fazendo parte de um grande movimento que vai sem dúvida nenhuma mudar a maneira como as pessoas enxergam o jiu-jitsu hoje eu acho que se a gente pensar num horizonte aí de 10 anos a gente ó Márcio Assis e o IAD né então todo esse isso que a gente está falando está dividido em 30 aulas totalmente online vocês vão ter acesso a isso aí muito em breve fica ligado aí a gente a gente vai ter mais como eu falei a gente vai ter mais um webinário no dia 23 e depois do dia 23 a gente vai abrir a turma de novo para fazer a segunda turma do 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 viver de jiu-jitsu que é esse módulo com 30 aulas é a gente fala de são muitos assuntos são muitos assuntos é muito foi muito legal é a gente conseguiu realmente para quem fez parte dessa primeira turma ter uma uma ideia bem bacana do que a gente está falando e ações práticas e muito simples de se fazer é esse método também inclui a parte na ajuda de captação de novos clientes claro é assim o o que é importante a gente entender e por onde que a gente tem que começar a olhar o nosso negócio dividir ele em três partes diferentes a estrutura técnica que é a nossa aula em si é como a gente liga com os nossos alunos o que a gente as diferenças de nível seria a parte técnica ou o jiu-jitsu em si o produto que você entrega depois você tem a parte financeira da sua academia você precisa ser cuidada também se você não tiver dinheiro você não consegue fazer nada entendeu você fala é mas é difícil não quanto menos dinheiro você tem quanto menos sucesso você tem na sua academia menos dinheiro e consequentemente mais difícil de você fazer as mudanças que você precisa fazer então a parte financeira é uma outra parte muito importante e por último não menos importante do que as outras o marketing digital que é como você vai atrair novos clientes para a sua academia como você vai posicionar a sua academia no mercado então a gente fala desses assuntos todos bem profundamente bem detalhadamente para que vocês tenham uma visão geral e real do mercado do jiu-jitsu de como a gente deve nos colocar como a gente deve se colocar dentro desse mercado sim certificado também o final do curso tem um certificado mas eu costumo dizer que o certificado é o que menos tem valor porque o conhecimento que vocês adquirem é infinito às vezes superior a se botar um certificado na parede mas tem certificado assim pessoal vou tentar dar uma olhadinha nas perguntas aqui não tem ideia da quantidade de perguntas que tem aqui vou tentar dar uma olhadinha se tem alguma que me chame a atenção tem uma pergunta interessante aqui veio de Pachapelo tem uma academia na Bahia uma academia pequena e ele depois de anos dando aula na academia dos outros quero de certa forma qual a conta que você faz para que nós proprietários tenhamos um salário então eu fiz algum tem algum vídeo meu exatamente eu não sei qual é agora é no acho que é do workshop que eu fiz ainda na primeira turma certamente está no meu canal do youtube que eu falo que o professor se pagar um salário o proprietário da academia que muitas vezes é o professor ele tende a cometer esse erro ele mistura as contas ele pega o dinheiro da academia e tira como salário para ele o que sobra então ele tem um salário variável tem mês que sobra mais tem mês que sobra menos aquele é o dinheiro que ele vai vivendo isso é um erro muito grave você nunca vai fazer o teu negócio funcionar cometendo esse erro então o que é um salário de um professor vamos dizer que você seja o professor chefe o head coach da tua academia qual é o salário que você pode se pagar você não pode se pagar mais do que 10% do seu faturamento então se a sua academia fatura 50 mil reais no total de faturamento dela seu salário não pode ultrapassar 5 mil aí você fala pô mas 5 mil não é suficiente eu não consigo viver com 5 mil porque a academia gira 50 mas eu consigo tirar 10, 15 são duas coisas diferentes a gente precisa entender o seu salário é 5 mil o dinheiro que você vai ganhar da academia como dividendo do seu negócio é uma outra história isso normalmente se a sua academia estiver bem estruturada ele vai ser 30% do seu faturamento então nesse caso você ganharia o seu 5 salário e teria mais 15 de lucro o que eu faço com esse lucro esse lucro eu preciso reinvestir na academia em alguns momentos eu preciso fazer algumas benfeitorias para melhorar o meu negócio mas eu não posso tirar um pedaço desse lucro para mim afinal de contas eu sou o dono do negócio mas quando você não deixa essa conta balanceada você fica sangrando o seu negócio que não dá lucro e aí você não consegue crescer e aí fica tudo errado e é uma e é uma coisa para não dizer comum eu diria que ela é extremamente comum é um erro muito 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 comum e grave e que a gente precisa mudar então a gente precisa entender como é que faz isso como é que eu cuido da minha estrutura financeira quantos por cento para cada coisa e você vai dizer ah mas aí fica difícil porque eu vou ter que passar uma dificuldade e aí eu vou te responder o seguinte eu não conheço ninguém em nenhuma área que tenha sucesso que não tenha se apertado um pouquinho em algum momento para fazer o negócio caminhar você precisa fazer o teu negócio ter sucesso primeiro se você não fizer o teu negócio ter sucesso primeiro a sua chance de sucesso é zero então assim se você tiver que sacrificar na pessoa física como professor ganhar menos dinheiro para fazer o seu negócio alavancar é isso que você tem que fazer porque você vai ser um período depois que o seu negócio decolar você vai ter todo o dividendo dele para você e aí você vai de fato ter um negócio agora se você ficar ali sangrando o teu negócio sendo para o seu negócio um peso sua chance de sucesso é praticamente zero então a gente precisa entender essa parte a parte financeira com bastante cuidado para que a gente não cometa erros que são quase banais mas que comprometem teu negócio por completo e é a realidade da maioria dos academias que existem no Brasil infelizmente pergunta aqui de criação de plano de aula e controle de frequência então a criação do plano de aula a gente já falou disso bastante também é a metodologia que você tem que desenvolver que é o teu produto como você vende para o teu aluno usa isso esse ano a gente decidiu abrir a nossa metodologia para quem quiser era uma era uma metodologia fora dentro da aliança permaneceu internamente por 15 anos e esse ano que é o a aliança está comemorando os 25 anos de aniversário esse ano e a gente decidiu abrir a metodologia para quem estiver interessado o primeiro curso vai acontecer sábado que vem dia 24 inclusive acho que hoje é o último dia de inscrição desse curso se vocês estiverem interessados eu vou botar o link depois aqui para vocês saberem como fazer essa inscrição que é exatamente é o módulo 1 do curso de metodologia da aliança desse módulo 1 é que surgiram todos os outros oito módulos que a gente tem hoje na nossa escola mas como você trabalha isso é importante quando você tem esse método definido aí você tem o controle de frequência e a graduação vinculados nele e aí quando você tem um controle de frequência você começa a ter outros parâmetros que você pode administrar na gestão da tua academia então tudo vai se encaixando cara de uma maneira que a tua gestão vai ficando muito mais simplificada e muito mais eficiente acho que esse que é o ponto o Caio pergunta que ele já é professor ele dá aula Caio, eu acho que a primeira coisa é isso você ter segurança no que você faz se você já dá aula há bastante tempo já tem segurança acredita no teu trabalho já tem alunos que te seguiriam eu acho que o próximo passo é você ter o seu negócio de fato e aí você tem que fazer conta fazer que investimento você vai precisar fazer para ter um lugar quantos alunos cabem dentro daquele lugar quanto você vai cobrar de mensalidade então são são umas contas que você precisa fazer para você chegar numa equação que seja lucrativa que seja possível e às vezes a gente também extrapola o nosso otimismo e aí a gente se frustra eu acho que a gente tem que montar uma história que seja factível então vou alugar um espaço porque meu aluguel custa tanto eu preciso de tanto para pagar meu aluguel meu aluguel não pode ultrapassar dentro de um prazo de um ano um ano e meio eu tenho que estar com meu aluguel dentro de uma faixa de 20, 30% no máximo do meu faturamento senão meu negócio começa a ficar pesado essa é a época que eu vou ter que ter um salário pequeno porque eu vou ter que fazer meu negócio funcionar então você tem que ir encaixando várias coisas mas eu acho que você ter essa preocupação e ter um entendimento de como isso tem que funcionar te bota muito na frente para você avaliar se é o momento correto de você abrir a tua academia eu não Léo está perguntando qual o link do curso eu vou te botar aqui Léo só um segundo eu já vou te botar o link do curso aqui da metodologia já botaram aqui onde eu vou botar embaixo o Tades Filipe já fez a gentileza aqui já botou o link obrigado Tades valeu o link já está na mão a metodologia o curso acontece nesse sábado agora esse curso fala só para dar uma explicação rápida quando vocês entrarem no link vai ter mais informação lá mas ele basicamente é o curso de iniciação que a gente usa aqui na academia ele é um curso de 25 aulas onde o aluno permanece por 60 aulas então ele vai rodar nesse curso aqui durante um período a gente fala de quantidade de aulas para grau para graduação a gente fala de como passar esse cara de nível como tratar o aluno de primeira aula de segunda de terceira a gente tem dois modelos de aula diferentes dentro desse mesmo curso para que a gente possa atender o aluno que chega hoje de repente chegou um cara depois de amanhã a gente tem um sistema para atender o aluno independente de quando ele está entrando na nossa academia e fazer de forma com que ele entenda todo o processo é um curso bem legal assim se eu tiver que dizer uma coisa que foi importante na minha na construção da minha academia se você quiser escolher uma coisa eu certamente diria que foi o método de ensino que testou a diferença e foi aí que eu aprendi a tratar o aluno como ele precisa ser tratado foi baseado nesse método que eu escrevi que eu identifiquei diferentes necessidades diferentes alunos isso mudou completamente a minha maneira de enxergar o atendimento gratuito o curso não esse curso de metodologia não é gratuito gratuito é esse webinar que você está fazendo é o canal do youtube as dicas são gratuitas mas o resto não a aliança não trabalha com um monte de franquia a aliança não trabalha com franquia a aliança na verdade é uma licenciadora de método de ensino o que é bastante diferente a gente tem um modelo próprio de negócio mas que não é o objetivo desse webinário e eu não estou aqui para vender a aliança para vocês estou aqui para tentar ajudar a academia de vocês a terem sucesso isso é diferente então independente é totalmente sem bandeira pela bandeira do jiu-jitsu que a gente está fazendo isso então acho que se a vontade de vocês um dia eu vou conhecer a estrutura da aliança como funciona a gente vai ter o maior prazer de mostrar para vocês aqui obviamente mas o momento agora é para a gente tentar fazer vocês entenderem a importância da mudança de pensamento de como a gente pode com a informação técnica dar um atendimento melhor para o nosso aluno e consequentemente ter um negócio muito mais poderoso na nossa mão que é o que vai fazer vocês poderem viver de jiu-jitsu para sempre vocês possam ter a aposentadoria de vocês através do jiu-jitsu então esse que é o objetivo máximo da proposta e desse curso de viver de jiu-jitsu me perguntando falar mais do curso de viver de jiu-jitsu a gente vai falar muito mais no nosso próximo webinar da sexta-feira mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente estruturou 30 aulas inteiramente online onde você vai assistir uma aula por dia então são seis semanas de curso funcionando de segunda a sexta você fica com essas aulas disponíveis durante dois meses na verdade você assistir aulas quantas vezes você quiser toda aula tem um material didático ao lado para que você possa imprimir fazer a anotação os tópicos de cada aula e a gente passa por diversos assuntos tem uma listinha aqui isso na verdade vai estar na plataforma do curso também está lá então mas a gente fala de divisão de nível de como fazer seu preço iniciação marketing digital como montar uma equipe de professores super importante como montar esse entendimento do negócio contra o emprego que é a questão de você se pagar o salário como fazer isso de forma efetiva formas de pagamento como tratar o pagamento dos alunos de diversas maneiras de fazer isso a mais moderna delas que é o plano recorrente de pagamento a gente fala de graduação infantil a gente fala de evento na academia a gente fala sobre aula particular que é um que é um produto excepcional que traz pra gente uma uma um 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 faturamento muito alto com muito pouca gente então a gente chega próximo da da lei de pareto lá do 80 a 20 que 20% dos seus clientes podem gerar 80% do seu faturamento então a gente fala sobre um assim são três dezenas exatamente de assuntos onde a gente vai muito profundamente em cada um deles e tem uma área na plataforma do curso pra vocês botarem essas perguntas eu respondo todas as áreas sem exceção em todas as aulas então é uma dinâmica muito legal eu acho que dá pra vocês aí uma 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 condição de de sair desse desse momento depois das 30 aulas com outro entendimento completamente diferente e com ferramentas que realmente podem fazer você mudar a maneira que vocês trabalham no jiu-jitsu hoje estou perguntando se o curso vai continuar acontecendo eu acho que sim acho que a ideia é que a gente consiga atender enquanto tiver demanda pra atender isso eu não consigo atender também muita gente ao mesmo tempo então a gente tem a gente limita em 50 vagas por turma que só pra vocês tenham ideia tem mil inscritos nesse webinário então acho que as vagas acabam realmente relativamente rápido a gente dividiu a primeira turma em dois em dois grupos diferentes o primeiro grupo que era o grupo mais completo que eu só conseguia oferecer 40 vagas acabou muito rápido então acredito que não vai ser diferente dessa turma o que vai forçar a gente a ter uma próxima uma próxima enquanto a gente tiver gente querendo entender como essa dinâmica vai funcionar é vai ser maior prazer dividir isso com vocês vai ser meu eu estou vivendo esse momento é aqui que está a minha energia é isso que eu quero fazer quero realmente de alguma forma liberar esse movimento no jiu-jitsu pra que a gente entregue um produto muito melhor do que a gente entrega hoje entendeu pergunta se consegue melhorar a academia fazendo o curso sem fazer o de metodologia claro são coisas distintas eu acho que o curso vai te dar vai te fazer entender claro quão importante é você ter um método de ensino mas pode ser qualquer método não precisa ser o meu método eu estou disponibilizando o meu mas o fato de você ter um entendimento da divisão de turma do que você tem que ensinar pra um aluno e pro outro não precisa ser o meu método em específico esse curso vai dar pra vocês uma visão completamente mais profunda do que simplesmente falar de método de ensino o método é um pedaço desse curso a gente fala fala dele na parte de estrutura técnica e somente lá em um pedaço então você tem mais 29 aulas a mais do que isso entendeu então ele é bem mais completo que simplesmente o método quando vai ser o próximo curso online abre a vaga dia 26 de fevereiro a gente vai abrir as vendas as vendas ficam abertas por muito pouco tempo até a gente formar a turma então é importante que vocês estejam ligados aí nas redes sociais a gente vai postar aqui vocês tem um e-mail então fiquem muito ligados no e-mail de vocês o que acontece com o e-mail assim se a gente manda se você recebe um e-mail e você não abre aquele e-mail é possível que o segundo você não receba então sempre que você receber o e-mail nosso se você tiver interesse em receber essa comunicação abre o e-mail porque isso vai dando pra vocês uma vocês vão receber esse e-mail com certeza com mais frequência e as vezes passa uma oportunidade muito legal no e-mail e vocês de repente não conseguem acessar porque vocês não estavam na caixa de spam ou alguma coisa do tipo então vocês vão receber no e-mail todo o comunicado do do viver de jiu-jitsu das 30 aulas e vocês vão receber essa semana o link pra quem não assistiu o webinário primeiro foi bem bacana também o link desse segundo pra que vocês quiserem ver de novo vai estar lá e mais uma coisa eu queria pedir pra vocês pra vocês fazerem um comentário eu vou tentar responder as perguntas todas que vocês fizeram aqui no chat mas seria importante que vocês comentassem embaixo da página do webinário eu continuo tendo acesso então comenta na página do webinário aqui pra que eu possa responder a todos vocês pra que não fique ninguém branco porque eu preferi nessa hora diferente da primeira turma que a gente fez na semana passada eu preferi dizer um pouco mais da ideia do curso e de como eu penso essas mudanças do que ficar respondendo perguntas de vocês como eu fiz no primeiro mas eu faço questão de responder as perguntas então deixa o comentário de vocês aqui que certamente eu vou responder todas elas então agradeço vocês aí mais uma vez vou me despedindo aqui o tempo passa muito rápido já são voltam dois minutinhos aqui é pra pra as seis ó eu tenho um aumentei meus alunos em cerca de 30% logo no início da nova metodologia e só vem aumentando isso aqui é o Thales acabou de fazer a primeira fez parte da nossa primeira turma do viver de jiu-jitsu e esse é o resultado assim é eu tô prometendo que você vai dobrar o teu número de alunos não, eu não posso prometer isso mas o que eu posso prometer pra vocês é o seguinte se vocês fizerem o que a gente fala e seguirem a risca não tem possibilidade de você não aumentar o número da tua academia no mínimo 30% no primeiro ano assim isso é se você fizer muito pouco se você só se comprometer se você se dedicar você tem chance de dobrar o número de alunos que eu sou então é isso é o que eu posso dizer pra vocês com toda certeza pela experiência que eu tenho na minha academia e pela experiência que eu tenho tido o feedback que eu tenho tido das pessoas que estão se adequando a esse método de trabalhar então fico eu posso prometer cada um cada um é diferente as pessoas se dedicam menos mas o fato é é isso que precisa mudar vocês precisam ter dentro de vocês a vontade de fazer essa mudança se vocês tiverem ela eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter condição de viver de uma forma muito mais confortável do que vocês jamais imaginaram pra isso só precisa da técnica e a técnica eu vou dar pra vocês essa técnica eu posso dizer pra vocês com segurança que eu tenho e eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês eu acho que isso vai ser um benefício pro jiu-jitsu e talvez esse seja pro jiu-jitsu o maior legado que eu posso deixar se eu conseguir fazer tantas academias no Brasil mudarem e a gente tornar o jiu-jitsu no Brasil muito mais sucesso do que lá fora minha missão com o jiu-jitsu vai estar feita eu acho que é isso que está me movendo pra frente aqui isso que está me animando é fazer com que a gente prove que as pessoas não precisavam ter saído do Brasil pra viver de jiu-jitsu elas precisavam ter apenas ter aprendido a fazer e é isso que a gente vai fazer aqui junto com vocês então espero vocês no nosso próximo encontro dia 23 fica ligado no e-mail a gente vai marcar o horário a gente vai divulgar de novo fica ligado pra todos vocês participarem do webinário que vem e no webinário que vem eu vou ter uma surpresa pra vocês com relação ao nosso curso viver de jiu-jitsu então quem tiver online naquele dia vai ganhar um presente meu espero vocês muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez está sendo incrível esse momento de compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendi e vamos que vamos vejo vocês na próxima tchau 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 tchau